Olá galera, tudo bem? Pessoal, microchip de cobras. Então, a disso nós vamos falar hoje. Eu sou o Thiago Lima, jibóias Brasil. De um modo geral, a gente trabalha jibóias, répteis, animais exóticos, animais silvestres, todo animal exótico e silvestre, a marcação é obrigatória, tá? Então, assim, desde a primeira norma que definiu licenciamento para espécie, para venda com animal de estimação, a marcação individual é obrigatória. E para os répteis, a marcação indicada é o microchip, tá? Para as aves, por exemplo, é a anilha. Para alguns animais, foto identificação, que também serve para os répteis, tá? Para alguns répteis. Então, nós temos o caso aqui, ó, olha só, uma nota, uma foto identificação de um marco-íris da Amazônia, tá? Que, por quê? As manchas do corpo servem como identificação individual, igual a digital. Então, no caso, você poderia falar que nós temos uma dupla marcação, né? Então, o dobro de segurança, tanto o microchip, quanto a foto identificação. Hoje, em termos federais, a resolução Conama é que define, tá? Resolução Conama 457, que tem que ter marcação individual e qual os parâmetros da marcação. E nós temos na mão aqui um filhote de acuíris da Amazônia. A gente está usando agora o mini nanochip. Olha aqui, ó. É uma pequ... Dá para ver, assim, uma pequena protuberância aqui, que o microchip está aqui embaixo, ó, ele mexendo, ó. Tá? Então, ele é o mesmo microchip usado em cachorro, gato, para identificação. Aqui nós temos um leitor de microchip. Vou mandar ler. Já leu. Aí, ó. Tá? Então, esse número segue um padrão ISO, tá? E... Identificação única. Então, no mundo inteiro, só um microchip tem essa marcação. Beleza? Então, no caso, tanto as manchas naturais do bicho, quanto o microchip é uma forma obrigatória de marcação. Então, isso é uma exigência legal. Na Conama 457 exige, para jibóias, tanto a fotoidentificação, quanto o microchip. E legal destacar que a fotoidentificação foi uma metodologia resolvida por nós, tá? Desde 2008. A gente passou a adotar em 2012 e apenas 2018 virou a exigência legal. Então, é o criatório jibóias do Brasil contribuindo para a marcação, contribuindo para a segurança do comércio legal. Beleza? É uma forma de combater o tráfico. E, muito importante, pessoal, esse microchip não serve para rastrear o animal, tá? Ele não tem georreferenciamento, não. Então, assim, só serve para identificar o indivíduo. Estando com ele nas mãos, tendo o leitor próximo para ler. Beleza? Então, marcação individual, desde que esteja com o bicho na mão, tá bom? Então, o microchip da cobra serve para isso, mesmo para o cachorro, para o gato, para tudo. Então, valeu, era isso. Então, só para esclarecer um pouco, curtir, dar um like, se inscreve no canal e deixe os comentários aqui. Se tiver dúvidas, é tudo só escrever embaixo, porque nós vamos estar caminhando, tentando ajudar aí da melhor forma, tá bom? Quanto mais informado você tiver, melhor seu pet vai ser criado. Valeu!